A Michelle, ela vai fazer a aplicação da toxina botulínica. A toxina botulínica é aplicada na região dos olhos, pé de galinha, na região da testa. Com isso, a intenção é de que a sobrancelha dela angule um pouquinho, dê uma pequena subidinha e a gente vai tentar tirar as marcas de expressão que ela tem entre as sobrancelhas e no pé de galinha. Fica normal. Pranhas de brava junto as sobrancelhas. Essa foi bem bacana. Levanta bem. E dá um sorriso forte. Costa o dente. Isso. E aí E aí E aí Música Música Música